Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo e olha só, antes da gente ir pra essa polêmica do VAR, a gente vai analisar o áudio do VAR de Corinthians e Palmeiras, eu ainda não assisti, tá? Sei que a arbitragem foi polêmica em alguns pontos, concordo com algumas marcações aí do Klaus, discordo de outras, mas a gente vai assistir aí junto aí o VAR pra pontuar tudo. Mas pra você que é mulher e gostaria da camisa tapetinho do Palmeiras, a camisa 1 de 2020, aquela que a gente ganhou bem em cima do Santos, ó, chegou uma reposição na FUT Fanatics hein, do P ao GG, mas corre, porque são poucas edições aí, chegaram poucas camisas, eu tô falando sério, não é zoeira não, são poucas mesmo, o pessoal lá do marketing da FUT me avisou que não chegaram muitas, mas essa camisa tá difícil de encontrar em qualquer lugar, ela tá com preço bom, R$199,00, e se você usar o cupom que vai aparecer aqui em cima, Champions 12, você consegue ainda, aqui ó, esse aqui ó, Champions 12, você consegue ainda mais 12% de desconto, tá? Então, corre lá, são poucas unidades, é uma camisa histórica, a camisa que a gente né, fez o, quando a Abel bateu no cuca pela primeira vez, tá? Então, corre lá, garante a sua que já já vai acabar, o link tá aqui na descrição, e se você não me segue lá no Avanti Palestra, por favor me siga o Avanti Palestra, é um canal meu pra falar sobre o Palmeiras, então se você gosta do meu trampo, segue lá, dá uma força, o canal tá completando quase 10 mil inscritos agora, então corre lá, por favor me dá essa moral, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos falar, vamos ouvir aqui o VAR, né, vamos ver o que que teve aqui nesse, o que que esses caras conversaram, vamos lá, solta! Pera, é só o lance do, é só o lance do, é só o lance do, é só o lance do cartão amarelo? É, na verdade é, né, o, é, é, eu tava pensando aqui na falta do Navarro, mas a falta do do Navarro não, não teve VAR, né, o juiz marcou ali na hora e não tem o que fazer, né, porque aquele lance pra mim foi o, o grande lance absurdo do jogo, né, foi o grande ponto de discordância que eu tive em relação à arbitragem do Klaus, aquela falta que só ele viu do Navarro, enfim, vamos ver aqui, tava viajando, desculpa rapaziada, segue o jogo. Fala, falta, 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 falta. Pera, a primeira coisa, é uma feira, né, esse áudio é uma feira, né, não se entende nada disso aí, pelo amor de Deus. Agora, esse zoom que eles deram aqui era pra ver se o Gomes tinha batido no Roger Guedes, é isso mesmo, eles deram esse zoom aqui por causa desse braço, porque não faz muito sentido esse zoom, né, enfim. ...idade média, tá seguindo com a sua decisão de campo aí, cartão amarelo que é número 10, ok? Qual o número, Danilo? ...n bate em mim. ...quecado e concordado com o amarelo. ...quecou? ...oí? ...pegou as travas na coxa. Não, pega as travas do lado, na panturrilha dele, lateralmente, tá? Mas não é pleno, tá? Não tem ação forte, é na disputa da coxa. Boa decisão. É, peraí. Teve força excessiva, sim, foi um lance desnecessário e não foi na disputa da bola, né? Eu concordo com o cartão amarelo, porque eu acho assim, ele foi pra dar, mas ou ele errou ou ele desistiu no meio do caminho. Agora, uma jogada de força desproporcional e não teve disputa de bola aí não, né? Pelo amor de Deus. Não teve disputa de bola. Vou até voltar aqui pra ouvir o que eles falaram de novo. Ah, foi o próprio Klaus que quis ver, inclusive. Não foi nem o VAR que recomendou, foi o Klaus que foi lá ver. Olha aí o cara aí dentro, aí ó, amarelo nele. Não é pleno. Ok, vou manter o amarelo, Guarizou. Ok, Klaus. O pé passa no vazio. Isso, o Roger Guedes vai aí na área, hein, cara? Calma, tranquilo, Rodrigão. Amarelo. É, olha, tem um ponto aí, né? Que inclusive eu percebi lá no jogo, e aqui nesse vídeo eles não mostraram. Eu não posso afirmar com certeza porque eu não lembro. Não, não, o Klaus viu sim, porque o Roger Guedes entrou na cabine do VAR e falou com ele. Então, em relação à falta do Roger Guedes, eu não achei um absurdo ter dado o amarelo não, viu? De verdade. Falei isso no meu vídeo de análise, lá no Avanti Palestra, e mantenho a minha opinião. Acho que foi um lance pra amarelo mesmo. Agora, em relação ao Roger Guedes ir até o VAR, ele entrou, eu lembro claramente da cena do Roger Guedes ter entrado no VAR, ficado ali do lado do Klaus, praticamente, dentro da TV. Acho que ele até comenta o lance, ele faz assim, ó, eu não fiz não sei o quê. E isso não pode, né? Eu já vi jogador impedir o juiz de ir no VAR, ficar na frente, jogador fazendo rodinha. Mas, igual o Roger Guedes fez, entrar na cabine do VAR e assistir o lance, só faltou ele pedir uma pipoca, né? Então, falando em pipoca, o Klaus pipocou pra ele nesse lance, né? Então, corrigindo, né, as minhas impressões da arbitragem do Klaus, pra mim tem dois erros aí. O primeiro é não dar o cartão amarelo pro Roger Guedes, que seria o segundo, um pela falta. O segundo, por entrar na cabine do VAR, ele pipocou. E o outro, a falta do Navarro, né? Que não foi falta, pelo amor de Deus, aquilo não foi falta nunca. Nem o próprio zagueiro do Corinthians reclama de falta. Só o Klaus viu aquela falta. Então, dois erros de arbitragem, né, que dá pra gente levantar. Em relação ao pênalti do Murilo, não vou nem discutir, a bola bate primeiro no corpo, depois no braço, que tá fechado. Tanto que o VAR nem chama, apesar de eu achar que eles iam ter chamado, apesar de eu achar que eles iam ter dado aquele pênalti. Não deram, pra mim é um acerto. Enfim, tá aí o áudio do VAR, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários se você concorda com as marcações de campo. Se pra você o lance do Guedes era pra vermelho. Eu acho que não era, mas o grande problema é aquilo, né? Falta definição das jogadas, né? Falta padronização. Alguns juízes apitariam e dariam vermelho, outros não. Esse é o grande problema. No próximo jogo acontece um lance igual, vão dar vermelho e aí fica nesse grande ponto de interrogação. Mas enfim, quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, tamo junto. Não se esquece de passar lá na Fute Fanatics e nem de se inscrever no Avante Palestra. Valeu, abraço.